Alô, Madureira, vou cantar pra enfeitar Coisas simples no meu verso Pois só o simples é belo E o belo simples será Madureira Uma bola de gude, uma tiradeira Madureira Papagaio empinado e um pião na fieira Madureira É um garoto levado pulando a fogueira Madureira O sorriso da moça que é na moradeira Madureira Uma água de coco, uma rede na esteira Madureira Onde trás da janela, uma lua, uma estrela Madureira Um bolinho de cana como a brideira Madureira Um tutu de feijão e uma couve à mineira Madureira Uma água rolando lá da cachoeira Madureira A vela que se acende na segunda-feira Madureira É uma reza rezada pela rezadeira Madureira Madureira O pedido da mão de uma moça solteira Madureira Um chinelo de couro comprado na feira A mulata que samba mexendo as cadeira Madureira Alô Madureira Alô Madureira Alô João Nogueira Alô João Nogueira